Leitura do livro Praticando o Poder do Agora Se gostou, compartilhe e inscreva-se no meu canal O Poder do Agora em pouco tempo já demonstrou ser um dos maiores livros espirituais escritos na atualidade Ele contém uma força que vai além das palavras e pode nos conduzir a um lugar de grande serenidade acima dos nossos pensamentos um lugar em que os problemas criados por nossas mentes se dissolvem e onde descobrimos o que significa criar uma vida de liberdade Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante do futuro Ela está disponível agora, não importa quem você seja ou onde quer que esteja Eckhart Tolle ensina como se libertar da escravidão da mente entrar no estado iluminado de consciência e mantê-lo na vida cotidiana Praticando o Poder do Agora é uma seleção cuidadosa dos trechos extraídos de O Poder do Agora Ele serve como excelente introdução aos ensinamentos do autor além de mostrar de forma objetiva práticas específicas e chaves que revelam como descobrir e alcançar a graça, o bem-estar e a iluminação Basta acalmar os pensamentos e olhar, no momento presente, o mundo diante de nós Leia este livro devagar ou apenas abra-o ao acaso Você vai encontrar força e habilidade para mudar e elevar não só a sua vida, mas também o mundo Essa força está aqui, agora, neste momento A sagrada presença do seu ser está aqui, agora, não em um futuro distante Um lugar em nosso interior que está e sempre estará além das turbulências da vida Um mundo de serenidade além das palavras, de alegria que não tem oponentes Está em suas mãos, descubra o poder do agora